Ontem falamos aqui sobre o caso do México Cardiologista, que foi denunciado pelo Ministério Público por abusar de pacientes durante as consultas. Um caso que ganhou repercussão nacional. SBT Brasil trouxe também as informações. Pois bem, e o número de mulheres que têm procurado a polícia não para de crescer, viu? Rubens Nakato, que acompanha e investiga o caso aí desde o começo ao vivo, tem as informações pra gente. Já tá em quanto esse número de vítimas, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Já passou aí de 26 o número de vítimas de mulheres que dizem terem sido abusadas sexualmente pelo médico cardiologista, viu? Só hoje aqui de manhã, segundo a delegada responsável pelo caso, mais 10 telefonemas de mulheres aí que também disseram, né, terem sido abusadas pelo médico cardiologista. Isso a polícia já acreditava, né? Inicialmente tinha um número aí de 15 vítimas e a polícia acreditava realmente que a partir das denúncias vindo à tona aí, mais pessoas, mais mulheres começassem a procurar aqui a delegacia da mulher pra falar aí sobre esses abusos, denunciar os abusos. A polícia começou a investigar esse caso ainda em julho do ano passado, quando houve a primeira denúncia. Uma mulher que foi, que disse ter sido abusada sexualmente pelo médico durante a consulta e a partir daí a polícia começou a investigar o caso. Mais pessoas apareceram, né? O inquérito foi concluído recentemente agora, inclusive enviado para o Ministério Público, que apresentou aí a denúncia à justiça, inclusive com o pedido de prisão preventiva do médico cardiologista Augusto César Barreto Filho, que hoje tem 74 anos. Mas um detalhe, inclusive uma linha de investigação da polícia nesse caso, é que os crimes podem ter ocorrido aí desde a década de 1990, viu, Casa Grande? Tem muitas mulheres aí que dizem, que tem relatos de mulheres, aliás, que dizem muito antes desse período de julho do ano passado, né? Terem sofrido aí os abusos sexuais desse médico cardiologista. A gente falou agora também com uma das vítimas e o interessante, o interessante, né? Não dá nem pra chamar assim nesse caso, mas enfim, é que o relato, os relatos dessas vítimas são sempre os mesmos. Durante a consulta, na hora de aferir a pressão, o médico esfregava as partes genitais dele nas mãos dessas mulheres e também quando elas estavam deitadas na maca, ele se aproveitava para acariciar também as partes íntimas dessas mulheres. A maioria delas relatou isso aqui na Delegacia da Mulher. É sobre isso, né, que elas dizem ser um trauma muito grande. E muitas delas mal conseguem falar, já começam a se emocionar, relembrando, né, de toda essa situação que aconteceu. E claro, a gente continua acompanhando o caso. Agora, olha só, a nossa produção tentou contato também com a defesa desse médico, né, com o médico inclusive, mas infelizmente a gente não teve aí uma resposta nem do advogado e nem do médico, Casa Grande. É, tem alguma informação sobre previsão de prisão, tem alguma informação do paradeiro dele, ou então alguma possibilidade do local que ele poderia estar, ou por enquanto a polícia mantém sigilo em relação a isso? Pois é, Casa Grande, mantém sigilo sim, inclusive porque agora o processo todo que já foi para a justiça segue, inclusive um segredo de justiça, né, mas claro, a polícia está em cima disso, cobrando, né, a justiça para que o pedido de prisão desse médico saia o quanto antes para resolver, inclusive, dar uma resposta, né, a essas vítimas, Casa Grande. Em relação a essa vítima que você conversou hoje, Nakato, o depoimento dela, o perfil também do paciente é bem semelhante com aquela outra vítima que você tinha? Quando eu digo de faixa etária, enfim, características físicas, ou ele não tinha esse critério? Eram sem destinção todas as pacientes, ou várias pacientes eram abusadas por ele? Várias, viu, Casa Grande, várias, pelo que a gente pôde constatar aqui na Delegacia da Mulher, são de todos os tipos mesmo, de todas as idades, a delegada, inclusive, nos passou as idades, né, dessas pacientes, elas tinham entre 18 e 50 anos de idade, mas o que chama atenção foi justamente a conduta, né, desse médico diante dessas pacientes, dessas mulheres, né, ele sempre agia da mesma forma. Até mesmo o Ministério Público disse que ele arquitetava essas ações, porque depois de uma primeira consulta, num retorno, quando ele pegava uma certa confiança na paciente, ele acabava agindo e cometendo aí esses crimes que são denunciados por essas mulheres aqui na Delegacia, Casa Grande. Um outro ponto que eu queria destacar com você, Nakato, você esteve lá no local, no prédio empresarial, que tem a clínica dele. Ele tá afastado desde dezembro, não tá mais atendendo, mas tem algum tipo de movimentação, tem alguma informação de porteiros ou de secretário, se a clínica continua funcionando? Pois é, Casa Grande, lá no prédio onde funciona a clínica dele, ninguém quis falar sobre o assunto também, o pessoal, né, preferiu ali nem conversar com a imprensa e o pessoal também, claro, né, diante de uma situação dessa, tá bastante assustado, mas o que chama atenção, outro ponto, é que o registro desse médico no Conselho Regional de Medicina, ele continua ativo. A gente conversou com o conselheiro do Conselho Regional de Medicina, ele disse que ele permanece ativo, porque ainda está sendo todo o caso investigado, foi aberta uma sindicância, inclusive, pra investigar, né, apurar aí essas denúncias, mas em dezembro do ano passado, ainda conforme o Cremesp, esse médico, ele já tinha pedido um afastamento alegando problemas de saúde. Até então a gente não conseguiu confirmar se ele realmente continua atendendo ou não. O medo das autoridades é que ele atenda e faça, cometa de novo os mesmos crimes. Casa Grande. É, se for um modus operandi, como ao que tudo indica é de muitos e muitos anos, a possibilidade de se repetir é realmente muito grande. Obrigado pelas informações. Rubens Nakato trazendo em primeira mão vários detalhes pra gente aqui no nosso SBT Interior. Obrigado por assistir.